Música Fala rapazes, galera beleza Wolf X, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Com o nosso segundo episódio na série de Minecraft Factor E bom, vocês estão Eu estou com o caso, não apresentei aqui o mal educado que eu sou Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem contigo? Tudo bem, eu sou uma estátua hoje Uma estátua? Sim Por que uma estátua? Em frente do vídeo Uma espada de diamante, roubei já Não, essa espada é minha Perdeu Essa espada fui eu que matei o homem Perdeu Bom galera, você deve estar estranhando onde que a gente está Bom, o administrador aqui do servidor Ele fez uma casinha para a gente Porque não dá, galera Não dá Vocês simplesmente descobriram Não sei como aonde a gente estava morando Não dá E ele fez uma casa meio OP, né? Não, e nós pensamos Já vamos fazer outra base Tal, então Mano, vamos fazer uma base como? Se o pessoal vai destruir sempre Tipo Tu dás o TED Olha a quantidade de pessoas que está no servidor Tipo Muita gente Dessas 100 pessoas que estão no servidor 98 são para nos atacar Ou seja, tipo Nós somos duas pessoas E 98 são para nos atacar Realmente Então é muito complicado, velho É complicado Termos uma casa Ok Pronto, mais uma cabeça E eu e o Cassio Estamos usando o coração de cabeça, galera Isso tudo aqui foi no vídeo do Cassio Que a gente matou A gente saiu lá para fora Da War Sim Não sei como que chama aquele negócio lá É Warzone Foi muito louco, galera Confira o vídeo do Cassio Vai sair daqui a pouco Lá no canal dele, beleza? Sim Então vamos lá, Cassio Vou guardar as minhas coisas aqui Mas não vou andar com muita coisa, né? Porque a última vez eu morri, né? Ah, mano É muito engraçado É muito engraçado O que? Jogaram aí, tipo Ir de boa Tipo Lá para fora Ver o pessoal todo A vir atrás de nós Sim, velho Nossa Mano, eu dei uma jogada Tão épica, pessoal Sério? Eu morri, né? É O Wolf morreu, pessoal O Wolf saiu louco E foi muita gente atrás dele E tipo Toda a gente ficou Focando nele Porque só ele que saiu E eu fiquei sozinho Então eu saí depois De toda a gente sair Tá já vendo? Então tipo O Wolf morreu E eu vi quem é que matou o Wolf Eu só fui atrás dessa pessoa Ninguém percebeu que eu tava aí Eu matei o gajo Depois de toda a gente percebeu Que era eu Começaram todos a correr atrás de mim E eu entrei dentro da zona normal E o caso matou o Ash E eu matei o Ash Galera E o Admonster deu uma Como é o nome dessa chave? Titan Key Vamos lá abrir Titan Key Vamos lá abrir Vamos lá abrir Vamos ver O caso ganhou o que Que essa casa ganhou? 500 dólares Ah mano Eu fiquei bem triste Fala sério Onde que é o baúzinho? Ai caraca É que o fã É ali Bora lá Como que eu abro esse negócio? É só clicar? Tem que ficar com a chave na mão E clicar no baú Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá Roda a roleta Roda a roleta Dinheiro? O que que eu ganhei? Ganhaste 25 tokens Mano Isso é bom? Isso é Isso é pra encantar uma espada Mano Uhul Bora encantar de Dima Bora encantar de Dima Bora lá buscar ela Bora matar alguém antes Bora matar alguém antes Então né Você tem uma botinha aí? Que eu tô sem botinha Tá sem botinha? Deve estar em casa mano Vai lá buscar ela em casa Não vou não Vai Oh carasso Tá ficando tanta pressa? Dá barra a ver Dá barra a ver Dá barra a ver O barra a ver O barra a ver galera Pra que nós aves a gente fique invisível Fica no vulcão No vulcão mesmo lugar Caso Vem vem Nem eu e o caso Consegue se ver A gente não consegue se ver No mesmo lugar Tipo do lado da casa? É sim Você tem que ficar lá Fica lá Tá Tem uma galinha aqui Barra a ver Tô 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 aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Cadê você? Tô aqui Atrás de ti Ah beleza Beleza E agora? Vamos esperar Vamos lá atrair O que a gente vai fazer? Vamos lá chegar um pouquinho perto Pra ver se uma ou duas pessoas nos veem Tá já vê? Dura se Ai Ali 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 Calma 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 Tô aqui preso aqui Beleza Meu Deus tem muita gente Volta pra trás o ovo Volta pra trás o ovo Meu Deus Oh meu Deus Full Dima Full Dima Barra a ver Barra a ver Ai é todo God 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 Barra a ver Barra a ver Valeu Falou Mano What the fuck Mano Quer tentar dar um barra a ver Atrás dele Porra ele numa ravina Caso Mano São dois Mano Não dá Quer tentar? Mano Bora matar isto Bora matar isto Mano Bora matar isto aqui Ele tem espada de Dima Encantada Mano Este aqui É o fan raider O fan raider Quer tentar? Bora Bora Tira o barra a ver Ah foi simbora Vamos matar outro Matou outro Matou outro Bora matar outro Bora Oi Tchau Tá bom né Ah mano eu não consigo pegar nas coisas Ok Olha tem outro cara Tem outro cara ali O que é que eu não consigo pegar nas coisas? Coisas Não sei Ah tenho que esperar 3 segundos Ok 2 segundos 1 segundo Ah porque as coisas são tuas mano Só tu é que podes pegar Durante uns segundos Ah morri Morri No resto Wolf A sério Morri o cara está muito forte Cuidado Espera calma Calma Estou matando Estou matando Matei Matei Matou Boa 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 Pera ele tem aqui Mano Eu tenho aqui coisas mano Volta para casa e me dá os itens Volta para casa e me dá os itens Calma 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 Oh God Oh God Oh God Eu não consegui pegar praticamente nada mano Eu não consegui pegar praticamente nada Espera pera Barra Home Home Pronto voltei Voltou O que você pegou O que você pegou Eu não sei o que eu consegui pegar Não consegui pegar praticamente nada mano Nem minha armadura Não 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 Eu tinha um inventário cheio mano Mas tem agora armadura reserva aí ou não? Sei lá olha Vou guardar tudo no baú Tenho a tua cabeça mano A minha? Não Vou colocar ela ali Vou colocar ela aqui Coloca na outra parede mano Tipo as nossas mortas Sério? Sim Tá vou te colocar aqui Olha que bom Mano Mostra A meia esquema é muito gato Meu Deus Ao menos Mas não Tá se tem um Ok Você pegou minha armadura Não pegou O que você tem aí Mas não peguei nada mano Mas procura aí Que deve ter algumas armaduras Lá pelo meio mano De certeza É não pegou Vamos lá Eu vou pegar Tem que assistir as amarelas Eu vou lá encantar a espada de Dima então Vai vamos ver Vai vamos lá encantar ela então Vai Vai spawn Ah mano Fiquei bem triste mano Ficaram muita coisa boa lá no chão mano Ficou uma picareta de Dima Ficou encantada Ficou um monte de coisas lá Será que não tá lá ainda? Sei lá Vamos lá ver? Só se formos lá no barra V Mas eu acho que Pode estar mano Bora lá ver Bora lá ver Bora Barra V Só vai Só vai Ah é de que lado que é? Ah é do outro lado Meu Deus do céu Mano tem um monte de full Dimas aqui mano Não os caras são muito OP velho Pelo amor de Deus Como é que eles conseguem mano? O cara que me matou Ele tava tudo Com poção de força Te imaginas matar algum deles Algum deles em barra Vênis Não dá pra atacar mano Isso que é o duro Ai não dá? Ah pronto Ainda bem porque senão seria muito OP Seria muito podre Ah mas seria legal Ah mano mas era muito podre Seria legal Tem um monte de coisas lá dropadas Eu acho Sério Tô chegando aqui já Sim Acho que sim Uh cheguei Tem 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 Peguei Peguei um monte de coisas Peguei 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 a pecuta de diamante Mano tá aqui o gajo que Vamos botar ele Mano bora 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 Vou tirar o barra V Vai vai Pronto Pessoal infelizmente nós não podemos lutar de outra forma Senão não dá não velho Nós podemos lutar de outra forma Mas se vier em 500 mil nós temos que fazer barra Vênis Não tem como É OP é E mas não dá não velho Porque senão velho não dá não Deixa eu ver o que é que eu peguei Peguei cabeça Peguei uma picareta com o Breaking 2 Eu tenho uma pira de diamante aqui Cadê você caso? Tens a picareta de diamante? Boa Peguei peguei Onde é que tu estás? Não põe as Vênis Deixa eu te matar Olha tá ali Estão ali Mano Olha os full dimas mano O problema é que eles tem as espadas muito encantadas mano Sim olha ali Mano você tem uma faction Ir atrás do cara Certeza É provavelmente Não é pra isso mano Olha morreu mais Mano eles mataram o dedinho mano Eles mataram o full dimas Olha tá vir um Tá vir um Tá vir um Cuidado Ataca Ataca tu primeiro que eu tô a comer Ataca tu primeiro que eu tô a comer Tá com a mão de força Tá com a mão de força Tá com a mão de força É sério? GG Morreu Morreu Mano aceito Veja sim mano Beleza beleza Boa boa Mano eu tenho aqui puções Espera ai Eu tenho aqui puções Pulsão do força 2 Pegou 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 E depois tem aqui outra coisa qualquer mano Tem aqui a pução do speed Eu coloquei barra V Outra pução do strength mano Sério? Pega tudo Pega tudo Vamos pra casa vai Onde é que tu estás? Tô de ver Tô de ver Ai tá de ver? O que? Mano será que esse cara vai querer morrer de novo? Onde é que tu estás? Ir numa testa esse cara aqui de novo Espera Tu não vai matar o mesmo gajo né? Espera que vou Calma Eu tô aqui na frente do spawn ó Eu sei eu tô aqui do teu lado Tá? Cadê? Tô em Venice Cuidado Cuidado o ovo Cuidado o ovo Cuidado o ovo Uma espada de Dima Espada de Dima Espada de Dima Pega a espada de Dima Pega a espada de Dima Eu não estou conseguindo pegar Eu não estou conseguindo pegar Barra V Barra V Espera ai Calma 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 Ah mano Pega a espada de Dima mano Ah mano Qualquer um vai pegar agora as coisas mano Cuidado 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 Pega pega Ai ele pegou Ele pegou Ele pegou Pera pera Barra V Mata 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 o gajo Mata o gajo Mata o gajo Tô a tentar matá-lo, mano. Tô a tentar matá-lo. Pera, pera, pera. Vem cá, vem cá, matei. Boa, boa, boa. Tenta pegar, tenta pegar. Mano, eu preciso de Barra Ver. Pronto, calma. Ok. Peraí, peraí. Assim, assim, assim. Ok, peguei. Peguei a espada de Dima. Agora temos espadas de Dima pra nós, mano. Vambora? Vai a home. Pronto. Vai a home. Ih, eu tô com o combate. Ok, pronto. Já está. Voltei. Mano, que complicado, mano. Calha tu, tiro Barra Ver. Só fica todo atrás de nós. É bem complicado. Vamos ver o que eu tenho aqui. Eu tenho esta cabeça. Eu tenho esta? Eu tenho a cabeça desse cara três vezes. Caraca! Tem aqui mais de um Steve, pessoal. Eu tenho piqueta de diamantes que eu vou deixar aqui no baú. Agora eu vou guardar um monte de coisas aqui. Ganhei poções de strength e o caraças. Guarda aí, guarda aí. Caraca, quanta coisa a gente pegou agora, velho? Sim, mano. Nossa, boa, bobo. Guarda isso, guarda isso. Pronto. A espada de Dima. Vamos guardá-las aqui neste baú da frente, mano. Acho que eu vou lá encantar ela, velho. Vamos tentar encantá-las ao máximo, mano. Vou deixá-la ali. Cadê o meu capacete? Eu não peguei. Mas o que é mais fixe é que tu vejo de quem é, mano. Tu vejo o nome sempre na espada. Deixa eu ver. É, bom. Esta espada é da Isabelinha. Hum, da Isabelinha? Mano, já enchemos a parede, mano. Essa espada é do Nutelinho. Vamos lá, vamos lá, então, paul, paul. Posso, paul. Posso, paul. Caraca, mano. Está muito louco, assim, tipo, de PVP tudo mais. Muito fixe. Beleza? É muito fixe. Vou tentar encantar a minha espada de Dima já, pera. É? Nós temos que começar a atacar factions, mano. Sim, velho. Como TNT. Nós temos que ver. Eu tenho que falar com o administrador para ele me explicar como é que se entra em guerra com factions. Se vocês souberem, digam aí nos comentários, pessoal. Fortuna. Vai ser louco. Sharpness. Sharpness. Mete só a Sharpness, mano. Nessa espada. Só a Sharpness. Ah, eu não tenho mais coisa. Eu não tenho mais Totem. Mas conseguiste pôr o Sharpness 1? Sim, Sharpness. Eu consegui. Pronto, ok. Eu vou lá para fora brincar um pouquinho. Pera, pera, pera. Onde é que tu estás? Estou no spawn, no spawn. Tem quanto de... Tira quanto de vida essa espada? 8.2. 8.2 só? A espada de ferro tira mais, mano. Estou atrás de você. Vem aí, bora, bora, bora. A espada com 3 de... A espada de ferro com 3 de Sharpness tira 9.75. É melhor usar gel. Sério? Sim. É melhor usar gel. Ok. Onde é que tu estás? Ó, tem 2 full ferro. Vou tentar matar eles? Onde é que tu estás? Ali onde nós estávamos. Aqui, casa, aqui, casa. Ah, tu estás Barravenis? Aqui, ó. É na sua frente. Traz, traz, traz. Vai, bora. Ixi, vai ser meio boiado. Mano, deixa a espada de... Deixa a espada de Dima guardada, mano. Sério. Deixa a espada de Dima. Dá Barraven, dá Barraven. Melhor, é melhor. Deixa a espada de Dima guardada. Que se nós perdemos elas, nós depois podemos... Perdermos não. Assim, nós temos sempre como encantá-las. Estás a perceber? E quando estiverem muito fortes, nós usamos elas. Vulcão. Eu também estou no vulcão. Calma que eu estou preso aqui nessa teia. Mano, mas o que será que a gente faz? Ah, mano, vamos continuar a matar se quiser. Tem dois caras aqui, ó. Tem um meio... Já tirei o Barraven. Tirou? Tirei. Aqueles estão muito... Eu estou aqui perto do lugar aqui. Calma, 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 calma. Todo lugar. Calma, calma, calma. Oh, Wolf, tu não morres, cara. Ah, eu não consegui pegar, velho. O quê? Calma, calma, calma. Vou lá no Barraven. Onde é que tu estás, mano? Ai, caralho, vocês têm um monte de full damage ali. Calma. Caso. O quê? Peguei uma calça de diamante aqui. Sério? Peguei uma calça de diamante e outra espada de diamante aqui no loot. Meu Deus do céu, boa. Nossa, boa, GG. E a espada vem com smite 5 e loot em 3. Beleza, para matar mob é GG. É, só para matar mob, né? É, sim, mas tudo bem. Tudo bem. Tá, tem outro full damage. Onde está a matar esse full damage, Caso? Mano, onde é que ele está? No vulcão, vulcão, vem vulcão. Ih, já ouvi, já ouvi, já ouvi, já ouvi. Calma, calma, calma. Deixa ver se ele para. Ele não está a parar, mano. Ele está a correr atrás de alguém. Quer tentar ir? Mano, eu vou tirar o Barraven. Vou tirar o Barraven. Espera aí. Vou tirar o Barraven. Pronto, tirei, tirei, tirei. Ah, mano, ele entrou já, mano. Ah, me é calça. Tá vir, tá vir, tá vir, tá vir, tá vir, tá vir o Wolf. Tá vir o Wolf. Cuidado o Wolf. Cuidado o Wolf. Mano, ele é muito encantado. Não, não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Me matou, me matou. É muito OP, é muito OP, é muito OP. Meu Deus, não tem Barraven já. Te matou ou não? Ah, não, não, não. Vem pra casa, vai. Não dá, não. Só queimar. Não dá, mano. Mano, nós não estamos já OP para isso, mano. Não dá. Temos que ficar mais forte. Mas bom, galera, a gente já conseguiu ficar meio fortinho e tudo mais. Vamos começar a ficar mais fortes em 9 também, algum pouquinho, né, caso? Sim, e vamos tentar, se calhar, fazer uma base em cima desta nossa base de Bedrock, porque senão... Fica a gente até chato, tá indo pra galera vir matar a gente. É, exato, tipo, nós estamos só a matar o pessoal e o pessoal não consegue fazer nada contra nós, então nós vamos fazer se calhar outra base, pra deixar lá as coisas mais normais, só as coisas mais OP, já que nós vamos deixar aqui embaixo. Exatamente. E acho que é isso. Então, é isso aí, galerinha. Se quiserem jogar Minecraft Factions, o IP vai ter na descrição, então entrem aí. Vai ser os primeiros links e tudo mais. O caso também gravou um vídeo de Factions, fiquem ligados no canal dele, vai sair daqui a pouquinho aí, no mesmo dia. E é isso aí, galera. Se quiserem mais Minecraft Factions, apoiem aí, gostam de apoiar o primeiro vídeo, que foi muito bom, tanto no meu canal quanto no do caso, né, caso? Sim, mano, foi muito bom mesmo. Foi muito bom. Então, mano, se quiserem, continuem apoiando aí. E é nóis, galerinha. Bom, aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Me segue lá que é nóis. E é isso aí, galerinha. Tchau! Um abraço. E tchau.